Estão abertas a partir desta quarta-feira, 12 de janeiro, as inscrições para o concurso público de 1.200 vagas para as Forças de Segurança do Estado. As vagas são ofertadas para os cargos de oficial e soldado da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, escrivão e investigador da Polícia Judiciária Civil, além dos cargos para perito oficial criminal, médico legista e odonto legista da Politec. Hoje a gente tem a abertura das inscrições de um concurso que vai ser realizado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. As inscrições vão até o dia 24, com prova para todos os editais no dia 20 de fevereiro. A ideia da Secretaria é que o concurso já esteja totalmente finalizado até o final do mês de junho, onde poderá o governador do Estado de Mato Grosso ter a capacidade de nomear. O governador Mauro Mendes já sinalizou que deve nomear 1.200 esse ano ainda, porque a carência é muito grande. E o planejamento que o governador fez nos quatro anos de governo está sendo alcançado. O valor da inscrição para o concurso público varia entre 120 a 200 reais. As provas serão realizadas no dia 20 de fevereiro em Cuiabá e também nas cidades de Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças. Nós temos diversos certames, nós temos as provas da Politec, do Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Civil. A única coisa que é igual para todos é que todos têm que ter nível superior. A prova vai ser realizada no mesmo dia, dia 20. Na Polícia Judiciária Civil são cargos de escrivão e investigador. Na Polícia Militar, oficiais e praças. No Bombeiro também, oficiais e praças. Na Politec, perito e médico-legista e odonto-legista. Então são cargos diferentes que alguns têm necessidade específica. Como médico-legista, a pessoa tem que ser formada em medicina. Para oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro, cursos de direito. Já para soldado, tanto do Bombeiro como da PM, qualquer curso superior. Para o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, a realização do concurso é um investimento importante que vai melhorar ainda mais o serviço oferecido à população. A carência de policiais e profissionais da segurança é muito grande. É certo que quase todos vão para o interior. Onde é que é mais carente, no estado de Mato Grosso, é o interior do estado. A gente acredita que vai, como primeira etapa do concurso, vai ser muito bem atendida. Mato Grosso